Fala galera que acompanha o canal Violão Facilitado, eu me chamo Thiago, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje, vamos fazer a versão simplificada da música Oi Balde, da dupla Zeneto e Cristiano. E lembrando que o meu objetivo com esse canal é ensinar a você, iniciante no violão, aquele que já sabe fazer os acordes básicos. A como tocar as suas primeiras músicas de uma forma rápida e simplificada. E o melhor de tudo, sem pestana. Por isso não deixe de se inscrever aqui no canal, deixar aquele like se gostar do vídeo, compartilhe com seus amigos. E não esqueça de ativar o sino de notificações, pois tem vídeo novo aqui no canal toda semana. Bom, e como é só uma versão simplificada, vamos tocar um tom abaixo do tom original. Pra quem quiser tocar no tom original, você coloca um capotrache na segunda casa e segue os acordes que eu vou passar aqui. Bom, e os acordes serão esses. Será o acorde de Lá menor, o acorde de Dó maior, o acorde de Ré menor e por fim o acorde de Fá maior. Mas quem não sabe fazer pestana, eu vou passar pra vocês o Fá simplificado, que fica desse jeito. E pra achar o Fá simplificado é muito simples. Você monta o acorde de Dó. Aí você vai descer o dedo 2, uma corda pra baixo. E o dedo 3, uma corda pra baixo. E o primeiro dedo permanece na primeira casa, na segunda corda. Ficando desse jeito. Bom, e os ritmos que vamos usar nessa música serão dois ritmos simplificados. O primeiro ritmo vai ficar dessa forma. Bom, e ele é desse jeito. É duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Repetindo, duas pra baixo, duas pra cima e uma pra baixo. Eu vou dividir ele em duas partes pra facilitar pra aqueles que não sabem ainda. A primeira parte vai ficar duas pra baixo e uma pra cima. Repetindo, duas pra baixo e uma pra cima. E a segunda parte é uma pra cima e uma pra baixo. Repetindo, uma pra cima e uma pra baixo. Juntando as duas partes fica dessa forma. Fica baixo, baixo, cima, cima, baixo. E é só você ir praticando bem devagarzinho e acelerando aí aos poucos que você domina ele. Vamos praticar um pouco. Bom, e o segundo ritmo que vamos usar nessa música será esse. Bom, e ele é dessa forma. Uma pra baixo, uma pra cima. Abafa as cordas com a mão. Uma pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima. Abafa as cordas com a mão. Uma pra baixo, uma pra cima e uma pra baixo. Eu vou dividir esse ritmo em duas partes pra facilitar o aprendizado. A primeira parte vai ficar uma pra baixo, uma pra cima. E abafa as cordas com a mão. Repetindo, uma pra baixo, uma pra cima. E abafa as cordas com a mão. E a segunda parte, uma pra baixo, pra cima e pra baixo. Repetindo, pra baixo, pra cima e pra baixo. Juntando as duas partes fica dessa forma. E é só você ir praticando bem devagarzinho. E ir acelerando ele aos poucos que você domina ele. Pra você que acompanhou o vídeo até aqui. Já pensou em aprender a tocar violão com músico profissional de verdade? Conheça o curso Da Garagem aos Palcos do JP Oliveira. Que é produtor e arranjador musical da dupla Henrique e Juliano. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Vai lá e dá uma conferida. Pois está com super desconto promocional. Bom, e ela completa fica desse jeito. Sabe quando a gente termina um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente mete o louco na cidade e sai moendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já borrei Batons Pela cidade Mas essa paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Eu já borrei Eu já borrei Batons Pela cidade Mas ela paga minha saudade Mas ela paga minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém Do nível Só acho amor incompatível Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, Valde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Lembrando que já temos várias músicas aqui no canal Inclusive algumas playlists Vou deixar os links aqui embaixo Vai lá e dá uma conferida